Ai, ai gente, não dá pra acreditar tudo que tá acontecendo entre mim e o Vini. Eu não consigo acreditar até agora, que eu vi aquele vídeo e me destruiu completamente. Sim, a minha confiança caiu muito, mas saiba que eu amei muito o Vini. Eu amo muito o Vini. Mas, não sei se eu vou aguentar tudo isso que tá acontecendo na minha vida. Ele é um garoto incrível. Mas, não sei se eu mereço passar por tudo isso que eu tô passando. Ai, meu Deus, o que eu faço? Ai, gente, às vezes eu queria ser um cachorro, porque a vida que ele leva, tão tranquilo, tão tranquilo. É, Bento, às vezes eu queria ser um cachorro igual você. Porque eu tô passando por tanta coisa e eu não tô acreditando que isso tá acontecendo. Tipo, minhas amigas tá lá em cima se divertindo e eu tô aqui fora. E eu sou pensativa que tudo que tá acontecendo na minha vida... Ó, o Bento todo brincalhão. É, Bento, eu queria realmente ser um cachorro. Eu queria muito ser um cachorro. Eu queria muito ser um cachorro. Ai, gente, de verdade, eu não tô acreditando até agora que o Vini tá num canto diferente. Eu amei o Vini, eu amei o Vini até demais. Mas não sei se agora eu quero isso pra minha vida, porque eu tô tão desacreditada até agora naquele vídeo. Pô, eu não tava com a Stephanie, cara. Mas, de verdade, eu tô aqui na casa da Ana Júlia, como vocês podem ver. Minhas amigas, a Dodô e a Ana Júlia, tá lá em cima se divertindo. Eu tava gritando até agora. Enquanto tudo isso, eu tô aqui na rede, deitada, pensativa, pensando tudo que tá acontecendo na minha vida. Ai, eu queria voltar pra minha vida de antes e me divertir. Não sei, eu tô tão desanimada com tanta coisa que tá acontecendo. Eu, ai, não sei, não sei, não sei o que eu faço. Ai, gente... Ai, eu fiz comida pra você. Eu não comi o reto. O que vocês fizeram? Eu fiz nuggets pra você, pra você animar, só que só tá um. Porque eu comi, mas eu tô fazendo mais. Ah, pronto, você fez. Mas eu tô fazendo mais. Você fez comida pra mim e você comeu tudo? Sim, mas eu tô fazendo mais. Ai, mas eu não quero comer, não. Obrigada. Ela fez pra você. Mas eu tenho uma, eu não quero comer. Fiz alguma coisa na consciência, fiz mais ainda. Não, mas eu não quero comer. Só um pouquinho, só uma gordurinha. Vai, aviãozinho. Aviãozinho. É esse que tem que ver. Vai, aviãozinho. Então, vai, coloca na minha boca. Mas eu não queria comer. Só uma mordidinha. Ela fez pra você. Nossa, é bom, tá? Eu gosto de ouro. Nossa, tem uma pimentinha aqui, ó. É boa pimenta. Nossa, é saborosa. Tá bom. Pra dar um up. Vamos olhar outra coisa. Ah, não. Vamos ver lá, Furiosos, de novo. Eu assisti, eu quero assistir de novo. Sério, muito bom. Não, mas eu não quero ver. Vamos, juro. Eu já vi. Por que eu vou pagar de novo pra ir no cinema? Você queria fazer isso. Porque é Velozes e Furiosos. Mas eu já vi uma vez. Por que vi de novo? Nossa, se eu fudar aí todo dia, eu vou pagar pra todo mundo. Ah, não, gente. Tá bom assim já. Vamos, a gente vai no lunch, McDonald's. Por que vocês vieram pra cá? Eu tô aqui, pensa, tira. Porque é pra tentar fazer o cinema. Vamos fazer uma coisinha. A gente come, lanche, compra pipoca, fine, o que você quiser. A gente tem que entrar numa dieta, primeiramente. Não, isso é outro dia. Hoje é dia de cineminha com gulose. Vai, eu pago, vamos. Ah, não. A Dodô paga. Exatamente. A Dodô vai pagar. Vamos, então. A Dodô paga? Finalmente. Nossa, parece que ela é... Tô brincando. Ah, mas é sério mesmo? Super sério. Não, eu assisti o filminho. Ah, não, mas vamos... Sei lá, vamos fazer... Não, nem senta, Letícia. Eu tô tão cansada. Vamos fazer outra coisa? Vamos, vamos, vamos. É sério que a gente vai? É sério, óbvio. Mas por quê? Olha o jeito que você tá. Mas é isso, gente. Vamos. Não, gente, não tem como. Vamos, Letícia. Tem muito como. Não, tem como. Tem muito como, vamos. Mas, gente, por favor, vamos fazer outra coisa. Eu tô pronto, meu Luquim. Não, meu Luquim tá maravilhoso, mas, tipo... Eu consigo, mas eu tô pronta. Vamos! Eu não quero ir! Ah, você é muito dramática. Eu não é dramática, eu não quero ir. Elas não estão entendendo que eu não quero ir. Eu quero ficar aqui, de boa, tranquila. Eu agora entendo por que a pessoa fala que você é muito dramática. Vai se ferrar. Não sou dramática. Vamos, vamos, vamos. Eu não sou dramática. Por favor, por favor, vamos, Júlio. Vou comprar um lanchinho, né? Nossa, eu quero ir. Ai, dá até água na boca. Você vai, mas tem opção. Não tem escolha. É sim ou sim. Mas eu quero a palavra não, pode ser? Essa palavra não existe? Existe. Eu quero não como resposta. Eu quero não ir. Eu quero ficar aqui. Se eu não puder ficar aqui, eu vou pra minha casa. O que você acha? Você acha, Dodô? Festa do pijama na casa da Letícia. Ai, meu Deus. Gente, eu queria ficar sozinha. Eu tava lá fora de boa, eu tava tranquila. Tia, eu vou ficar junto com você, deitadinha aí. Vamos ver. A mãe vai sair nesse pé de cebola também? Você vai sair, tia? Não, tia. Não é pra sair. Não é pra sair. Vamos, vamos, vamos. Eu queria ficar igual a tia, assim, ó. Mexer no solar, tranquila. Vamos, vamos, por favor. Vamos, vamos, por favor. Olha, que bonitinha mesmo. Ela tá fazendo pra mim mesmo. Eu ia ser diferente, Leila. Nossa, você fez real. Eu pensei que você tava falando uma brincadeira, mano. Eu tava jurando que você tava fazendo. E a gente falou pra falar, sabe? Mas ela tá fazendo real. Ai, que bonitinho. Ah, açaí. Tem Nutella, tem... Nossa, eu ia te importar. Caramba! Mas, Onei, deixa eu falar alguma coisa pra você. Ah. Não está de jeito. Por quê? Por causa do Vinicius, né? Simples. Por favor, né? Ah, mas eu vou ficar aqui. Mas... Você não pode ficar se preocupando com alguma coisa que você não tem nada. A gente tinha alguma coisa. Na verdade, a gente tem, só que... Ele tá pro canto, eu tô pro canto. Mas fazer o que agora? É isso, Ué? Você tem que entender com isso. Não, mas tem que resolver, tem que entender. Sim, por isso que eu falei, conversa com ele. Mas, sim, eu quero conversar com ele. Mas, sim, eu quero conversar com ele. Eu tava... Esses vídeos, eu tava observando o vídeo lá, que você me mandou, né? Aham. Eu tava me observando. E não foi no story do Ed? Você viu? Foi. Então... Ah, o Ed... E ele que... Ele que gravou os dois, o Rini e a Stephanie. Você conhece a Stephanie, mais ou menos? Você já ouviu falar dela? Ela é chata pra carona, não quer essa amiga dela. Ela tem filme. Ela é uma... Menina chata, não gosto dela. Mas não é pra essa amiga dela, ouviu? Tô contando com vocês. Você ouviu? Mas... Fala com o Ed, de verdade, sério. Ele tava... É, ele que gravou esse vídeo. Eu vou te mostrar esse vídeo. Ai, que susto. Não. Ah, é verdade. Liga pra ele. Liga pra ele, notícia. É, Dudu, eu acho que eu... Eu acho que é a melhor coisa que ele ganhou pra ele. Eu acho... Nossa, eu não tinha pensado... Agora, vai. Eu não tinha pensado nisso. Vai, Lê. Vamos ligar. Real. Eu acho que eu tenho o número do Ed. Sim, é óbvio que você tem o número do Ed. Eu acho que eu vou ligar pra ele. É, galera, eu já tô aqui ligando pra ele. E, mano, eu tô muito nervosa. Eu tô muito. Quem? O Viní? Ai, Neto. Oi, Ed, tudo bem? Tô bem também. Tô com umas amigas aqui e tudo. É que eu queria te perguntar uma coisa. Nem sei como que eu vou te falar isso. Como que você fala, Srila? A boca? Vai, vai. Você foi na balada de dias? Eu fui. Foi na dois? Fui. Eu sempre tô lá. Mas eu fui. Estou na passada, fui. Isso mesmo que eu ia te perguntar. Ai, como que eu falo isso pra ele? Calma aí, calma aí. Calma aí. É que uma pessoa me mandou um vídeo seu gravatela. Primeiramente, quem tava na dois nesse dia? Gravar... Não, como assim? Pera aí. Gravar a minha tela e mandar pra você? É, não. Esquece isso. Não, não mostro pra ele ainda. Não, não mostro pra ele. Eu quero que ele fale quem tava. Quem tava na dois esse dia? Ai, tava... Meu, tipo... Como eu trabalho com festa, né? É. Tem bastante gente, tava lá. Mas... Eu tava lá com o Tássio, tava o João, tava o Afonso... Não, sim, conheço. Tava a Stephanie, o Vini. Mas os dois... Isso que eu ia te perguntar. Literalmente, era isso. Eles estavam juntos? Como que eles estavam, assim? Tipo... Mano, eu tô contando com você, velho. Não, tá. Tudo bem. Você pode contar comigo. Mas por que você quer saber? Porque eu tenho um caso com o Vini. E ele tá parecendo que tá mentindo pra mim. Simples. Você tava o quê com ele? Eu e o Vini, a gente meio que tá juntos, assim. Você sabe, né? E... E eu vi um vídeo da Stephanie e o Vini junto. Que você gravou, aliás. É, eu postei. Eu postei o story. E você apagou esse story, depois. É. Apaguei. Mas... Mas, enfim. Tipo... Sei lá, apaguei por... Mas quem... Eu só queria saber que... Se você apagou o story... Porque você quis ou... Eles falaram pra apagar o story pra eu não ver, entendeu? Ah... Acho que, sei lá, né? Tipo... Não sei nem... Não quero ficar me intrometendo, tipo... Nessas coisas, não. Por quê? Eu gosto muito de você. Gosto muito deles, mas... Sei lá. Não tem porquê a gente falar isso. Mas... Mano, a gente é amigo, velho. Eu preciso saber da verdade. Meu, eu tava contando com você, mano. Eu sei que você não... Tipo assim... É chato, assim... Intrometendo um relacionamento que não é seu. Só que eu preciso, tipo... Saber da verdade, entendeu? Eu sei, tipo... Eu sei que é chato, mas sei lá. Porque, tipo assim... Eu convivo com a galera, né? Tipo... Fica muito... A gente vai ficar um pouco chato pra mim, não fica? É... É que ninguém pode... É, se você falar... As meninas não falam nada aqui. A gente fica em segredo. De verdade. A gente fica quieta. Mas... Então vamos marcar de sair, então? Vamos marcar de fazer alguma coisa? Aí... É, pra gente se encontrar. É, pra gente conversar e você falar melhor. Depende. Não sei em quanto que você queria. Eu pensei em agora, aliás. Agora? É, agora. Porque realmente eu preciso muito saber. Real, eu preciso muito saber. Eu preciso real, real mesmo saber. Aí eu até prefiro pessoalmente. Que ligação é chata, tudo. Eu concordo que falar sobre essas coisas pessoalmente é melhor mesmo. Porque dá pra gente se entender mais, né? É. Mas... Não sei se dá, tipo... Por quê? Não, por favor. Não, Ed, você vai me ajudar. Onde você tá? Eu tô em casa. Então, perfeito. Você tá na sua casa. Você vai direto pra sua... Sei lá. Onde que você pensou? Pode ser um shopping? Um shopping. Um shopping? Bom, eu já ia sair hoje, né? Eu preciso ir ao passado do shopping. Porque eu vou trabalhar daqui a pouco. Perfeito. O que você acha? Bom, eu já ia de qualquer jeito. Se você quiser me encontrar lá, pode ser. Tá, mas você vai me ajudar, tipo... Só fala a verdade o que aconteceu lá. Tipo, não precisa ficar com esse medo. Eu tô vendo que você tá com medo de contar alguma coisa. Tá? Tá. Eu conto com você. A gente conversa. Tá, eu conto com você, tá bom? Beijo. Beijo, amigo. Eu também, eu te acho incrível, perfeito, maravilhoso, tudo de bom. Eu gosto muito. E por isso que eu tô contando com você. Tá bom, hein? Mas tá bom. Tá? No shopping? No shopping. É, shopping. Eu vou. Então tá bom, então. Beijo. Tá? Se cuida, viu? Daqui a pouco. Eu também. Tá bom. Beijo. Beijo. Meu Deus, ele se liga, 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 se liga. Mano, mas você viu que ele tava com medo? Ele tava, tipo, meio... Ele tava escondendo alguma coisa. Ele tava, tipo, tentando não falar muita coisa. É, ele não quis contar. Ele tava, tipo... Deu pra perceber isso também. Ainda bem que eu... Nossa, eu tô nervosa agora. Eu também, porque parece que ele tava, tipo... Eu acho que tem mais alguma coisa, mais daquele vídeo. Eu não quis mostrar o vídeo, que você ia mostrar o vídeo. Eu não sabia. Eu ia perguntar, né? Eu tô nervosa, gente. Eu também. Porque ele apagou o vídeo. Tipo, ele postou o vídeo. Alguma coisa tem. E ele apagou. Ou o Vini pediu, ou ele apagou porque ele quis. A Esteve não ia falar. Ai, apaga o vídeo. Ela não ia. Ela é muito fogo. Ela quer mostrar mesmo. Ela é folgada pra caramba. Enfim, a gente vai ir no shopping agora, tá? Então bora, bate. Vamos. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.